O LaEle é tipo um parry, não é? Sobraram 5 Playstation e eu vou mostrar de novo É, não é? Como assim? Um parry, parry de jogo de luta Mas por que? Quando alguém fala alguma coisa 3 e meio Que... é sério essa porra? Quando alguém fala alguma coisa tipo 3 e meio Meio que te tiraram de... De gay, alguma coisa assim Aí tu vai e fala, LaEle Não, mas quem fala LaEle é quem tá te tirando já, caralho Não Tu fala um bagulho meio gay Aí eu vou e falo, LaEle É tipo o parry Tu fala Você que falou o bagulho gay Se eu falo parry, eu não tô dando parry É um parry em você mesmo, porra Não, se você próprio falar É Mas não é assim que acontece, porra Você vai falar um bagulho meio gay e eu vou falar LaEle O LaEle, mano O LaEle basicamente é o famoso Hã... Mó vacilão, hein Battlefront É isso, só que da Bahia, porra O pessoal falou que essa porra veio da Bahia Pior que, mano, eu acho que não é muito isso, não É isso, é isso, é isso Não é muito isso, não Não é, não É isso, cara Não é, velho É, cara Mano, o pessoal, o pessoal manda lá ele quando você fala o bagulho, como é que é a autodefesa, mano? O chat tá falando que é a autodefesa. Por que autodefesa se os outros falam? Então, mas... Não faz sentido, você fala o bagulho, aí outra pessoa fala lá ele, como é que é a autodefesa? Porque às vezes é alguma coisa que tu com maldade, por exemplo, eu com maldade contigo. Ih, qual foi, Lud? Tá mó pirocão aí. Aí tu vai e fala, lá ele, tá ligado? Então, como que isso é a autodefesa? É a autodefesa. Você não se autodefendeu, caralho. Mano, então, é isso que eu tô tentando entender ainda, o bagulho. É por isso que eu acho que não é autodefesa, pra mim é um amo ao vacilão, pô. Então, é um amo ao vacilão. Mas... Ih, mano, caiu lá. Se você tem o poder, o lá ele, você tem o poder de você próprio usar. Tem. Pra você falar o que tu quer falar e se autodefender. Não, aí que tá, aí que tá. O lá ele, quando você próprio usa o lá ele, você tá dando uma autodefesa pra não pagar mico e dar moleio. Isso, isso. Tipo, caramba, mano, é mó buracão. Tem o mó buracão. Aí eu falo, opa, lá ele. Tá ligado? É, pô. Exato, exato. Mas tem o lance da autodefesa. Se tu vier com maldade comigo. Lá ele. E a gente já sabia que seria uma live inflamar. Pô, isso aí eu nunca vi, não, mano. Tem, pô. Tem, tem também, velho. Eu nunca vi. Eu vejo o cara falar e aí ou ele próprio fala o lá ele ou outra pessoa fala o lá ele. Não, beleza. Aí sim. Mas se outra pessoa fala, não é autodefesa, não é Perry, pô. Por isso que eu fui grosso. Por isso que eu já... Ih, ó, deu ruim lá, de novo. Os moderadores, antes da live, eu falei, ó, 600 e ban. Beleza? Então, o que que acontece? Você começou a inflamar o chat, o moderador já quicou. Ele já deu 600. Entendeu? Ó, 360 é maior de todos. Respondi que preferia Play 2. Mas gosto é gosto. Tomei banho, o cara não. Acho que os moderadores são caixista. Só falando. Você pode falar de só falando? Pô, pelo amor de Deus, velho. Tomar outro banho. É, ué. Vai. Me ajuda a te ajudar, né, Vinícius? Porra. Porra. Só falando, hein. Toma outro. Qual? Só falando. Aí, me ajuda a te ajudar. Eu tô aqui explicando os bagulhos. Cês pedem, mano. Tá ligado? Cês pedem. Cês gostam do banho. Cês gostam de ver o coro comigo. Tá ligado? Então, assim. Agora eu vou entrar nos jogos. Vou entrar agora. 64 e Nintendinho. Beleza? Só que assim, galera. O cabeludo não deram banho. deram 600 segundos porque ele tava inflando a live. Alguém escreveu e eu falei o cabeludo comprou. Já fui chamar o moderador. Falou, ó. Tava inflando a live. Ele vai ter que esperar 10 minutinhos pra voltar. Então, cês têm que entender que mesmo comprando, quando cê tá inflando a live, quando cê tá ali... Cê entendeu? Fala pra ele, ô Icebot. Você quase tomou um. Eu que falei pra segurar. Então, assim, ó. Avisa ele, se você é amigo dele. Fala, mano, cê tomou 600 segundos. Cê já volta. Beleza? O que que acontece? O que que acontece? Se vocês não aprendem a segurar a onda, eu tenho que manter a rédia curta. Senão, a live não vai. Porque quando vocês geram, cês começam a inflamar o bagulho, o que que acontece? Gera um monte de comentário e eu perco a venda. Aí, o que... Só pra vocês terem uma ideia, eu já tinha oferecido quatro aparelhos na caixa, tive que voltar 350 comentários pra achar um Play 3 que o cara tinha comprado. Entendeu? Sem contar que é uma palavra no Icebot também. Tem palavras que se você escrever no meu chat, não é só palavrão não, tá? É, Guadalupe. Escreveu assim, faz no precinho, automaticamente você já toma essaia quicada. Então, assim, ó, é o que o Hermes falou. O fato de você comprar muito não te dá direito de fazer o que quiser na live. E isso foi muito provado aqui, ó. Bugalu, o Play 2 pra jogar no mato, o Play 4 pra jogar no mato ali. O Maurício King é nosso amigo. Já tomou o bando do bote. Ele escreveu o palavrão e tomou o bando do bote. É. Então, assim, tentem entender. Tentem entender. Beleza? Quando tá muito inflado, quando vocês estão inflamando demais, Maguro, quando vocês estão pegando pilha demais, eu não ponho, porque eu poderia colocar aqui no chat, eu poderia colocar aqui no chat o seguinte, ó, é chat com, em câmera lenta. Você só pode mandar mensagem a cada 30 segundos. Eu não faço isso, porque em 30 segundos eu mostro 10 jogos. então, vocês tomam, tomam um pouquinho de precaução pra vocês não serem prejudicados, beleza? Eu quero vender, mas pra que eu venda de forma eficiente, eu preciso que vocês também colaborem. Beleza? Então, assim, pra quem tomou 600 segundos aí, relaxa, 10 minutinhos você volta. Beleza? Aquele drone em cima da TV tá vendo, tá? Tá aqui, tá na caixa, inclusive. Qual é desse drone aí? Ele comprou, porra, desse drone. Que ele comprou quando viajou lá, mano? 4,5. 4,5. Tá aqui, Crash, 4,5. Porra de drone esse. Interessa? É um drone bizarro que ele comprou lá, mano. E nem era esse que ele queria. Ele pediu um, entregar o outro pra ele, ele comprou errado. Vai lá no Facebook, é, tchus, irmão mais educado. A live é aqui, irmão. É o balcão aqui, ó. Me ajuda a te ajudar também, né? O único que eu queria pra caralho que é o do Xbox lá não apareceu mais nenhum. Esse aí é absurdo. Esse é absurdo. Absurdo. Novo Sub, ei! Valeu, Netinho! Final Fantasy. Esse aí vai ser uma burro doada, Novo Sub, ei! É que é uma... Só a caixa desse daí. Mano, é que é uma pica trazer esses consoles aí agora, que eles são muito pesados, velho. Aí, por peso, cai em outro lugar agora. 3,500. Aquela palhaçada lá, passou de... Cai no Rio. É, fodeu, velho. É, Rio, São Paulo. Nessa live não dá tempo de abrir a caixa. Não vai pra Curitiba, mano. Curitiba os caras são mais de boa. mais rápido que o Luan Fernando. Luan Fernando não tá em casa pra perder esse... Eu sei que vocês estão encantados com o Playstation, mas deixa eu pôr um videogame de verdade aqui no meio do rolê, né? Xbox 360, Luan Fernando Tá, 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 Xbox 360, Halo 3. Vou tentar, mas seu direito é menor que o meu. Mas vou tentar. 1.800. Aí, foi você e eu. Halo 3. Peguei! Caralho. Se você não pegou, eu peguei, pô. Teve briga, hein? 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 tá, chate aí! Porra! Ah, é, 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 rapaz, isso aí! É, era meu sonho de consumo há muito tempo atrás, véi. Que era muito mais caro que o Xbox normal na época. Vindo do Paraguai. Play 4, lixo, porcaria, perto dos que tem hoje aqui, ó. Dois, ó, quer ver eu fazer um teste? Eu nem sei quanto eu gastei. Tô feliz. 1.800 o Play 4 comum, vamos ver se alguém quer. Já te sabe, fica tranquilo. Play 4 comum. Já te sabe. Nem quero saber quanto eu gastei. Depois eu vou lá e acerto. Só fazer teste. 2.400 a etiqueta dele. Mano, você arrumou seu multijogos no Neo Geo aonde, mano? Você importou? Você ficou lá no Jirão. Peguei com o Jirão. Mas tem no AliExpress, mano. É, então. É que eu tenho medo de importar e dar ruim, tá ligado? Difícil. Ricardo Gelain. Não, não dá ruim de imposto, não. Isso aí eu sei que não vai ser taxado. O quê? Dá ruim no console? Não, dá ruim de vir uma fita zoada, tá ligado? Ah, não, mano. Acho que não, velho. Certeza que não, Lud, porque esse daí também veio do AliExpress.